Onde que não a gente vai, mãe? Five below. Aê, cordeira! Isso aí, cordeira! A gente vai ali, ó, no Five below. Vamos lá? Roda a vinheta, que aqui tem promoção! Aê, cordeira! O que é essa loja? É uma loja que tudo aqui é cinco dólares. É tipo uma Dollar Tree melhorada. Tem coisas que presta, tem coisa que não presta e são cinco dólares. Olha, esse é o visu geral da loja. Tem coisa de esporte, tem roupa, tem coisa de ginástica, ó, de um a três dólares. Ó, cabinho pra iPhone, ó, cinco dólares. Cinco dolinhas. Que coisa. Cinco dolinhas, um cabinho de iPhone, ó. Tá baratinho, cinco dolinhas. Olha aqui, mãe. Metalizado, ó. Metalizado é mais bonitinho. Ó, esse aqui é melhor, mãe. Dá esse aí, troca. Troca aí. Ó lá, cinco dólares, ó. Cabinho ainda, ó. Esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é mais fácil, ó. Que beleza, ó. Pra me levar pro parque, beleza. Ai, que bonitinha. Cinco dólares. Cinco dólares. Olha só. Ó, pra fazer, ó. Pular corda aqui, mãe. Vamos pular uma corda aí, mãe, ó. Da manhã, da manhã. Cinco dolinhas pra pular corda. Pezinho, cinco dolinhas. Ó lá, tem até a bolinha aqui, ó. Ó lá. Cinco dólares a bolinha. Tá vendo? Legal. Como todos sabem, eu voltei pro regime, então... Tô vendo aquela pezinha. Olha, mãe, os pezinhos aqui. Cinco dólares. Acorda. Tudo cinco dólares, gente. Bacana, né? Tem outros ali, ó. Olha só que gracinha, gente. Oi, que bonitinho. Oi. E esse daqui que segura o telefone? Olha. Olha. Cinco dólares a blusa? Cinco dólares, mãe. As minhas também, ó. Cinco dólares. Ó, os shorts também. Cinco dolinhas. E aí, mãe? O tênis de cinco dólares é bom? É bom. Dá pra caminhar. É bom, né? Cinco dólares. Olha as blusas, ó. Cinco dólares. Ó, legging. Cinco dólares. Mas você leva o tênis, leva a blusa igual. Ó lá, o tênis e leva a blusa igual. Tá vendo? É, a gordinha tá... Ó, e a calça também, ó. Aí já tem a calça, o tênis e a blusa. Quinze dólares você faz o conjunto. Olha, cinco dólares. Os pares de meia, ó. Tem cinco pares de meia por cinco dólares. Então, quer dizer, sai um dólar cada meia, ó. Meia boa, tá, gente? Não é meia porcaria, não. Sapatos também. Tem bastante variedade de sapatos. Chinelinhos, olha. E os tênis de novo aqui, ó. Cinco dólares. Ó. Chinelinho estilo Havaiana. Esses daqui que eles usam muito pra ir na água, no mar, ó. Cinco dólares. Aí tem necessaire, tem perfume, olha. Até perfume da Taylor Swift, ó. Cinco dólares, ó. Taylor Swift. Ó, Taylor Swift. Dá uma olhada, cinco dólares. Perfume da Barbie, da Monster High, ó. Shampoos. Cinco dólares. Cinco dólares, ó lá. É, meu irmão, bonito. Eu já fico com esses tremeliques aqui, ó. É, eu sou mais no cheguei, véi. Ó. Sou mais no trelele. Ó, véi. Vou levar uma bota dessas pra mim pra Disney, véi. O que você acha? Aqui. Ó, aqui já tem seis meias por cinco dólares. Tá vendo? Ó, tem até uma bolsinha aqui, ó. Ó, tem uma olhada. Cinco dólares. Ó, esse tá caro, cinco dólares. Tá bem caro. Ó, chapéu. Camisetas. Olha só, que lindas as camisetas. Dá uma olhada. Uma graça, meu povo e minha pova. Olha, coisa pra gato, cachorro. Ai, gente, que coisa mais bonitinha. Ó, mais camiseta, olha. Gatinho. Tem camiseta de gatinho. Que legal. Ó, livros, adesivos. Ó, ó. Tá vendo? Papelaria em geral, ó. Fitas adesivas. Ó, é coisa boa, tá, gente? Ó, um dólar. Um dólar. Aqui a loja é de um dólar até cinco dólares. Ó lá, almofadas. Cinco dólares. Olha essa daqui que é graça. Olha. Cinco dólares. Olha essa aqui de pequenas sereias. Se liga lá. Se liga nessa aqui de gato. Se liga nessa de gato. Cinco dolinha. Meu marido dorme com essa bosta no pescoço, ó. Cinco dólares. Olha os tapetes da vó velha, velho. Se liga aqui. Os tapetes da vó velha. Minha vó fazia esses tapetes. Se liga nisso. Momento volando, vó velha. Ó lá. Achei os tapetes que meu vó vendia, velho. Minha vó fazia ali, ó, de retalho. Ó lá. Tenho certeza que eles estão felizes de nós estarmos aqui. Né, mãe? Hã? Não. Ó, tudo pra material escolar. Aí no Brasil agora é época de material escolar. Aqui, né, já não. Porque aqui as aulas começam em agosto. Diferente do Brasil. Mas olha, um dólar. Olha aqui. Um dólar, vinte apontadores. Muito barato. Olha, um dólar, oito clippers grandes. Olha só. Duzentos clippers, um dólar. Aquelas tincas, aquelas canetas que não saem, sabe? Olha que legal. Adesivos. Olha, do pequeno cu. Olha só. Livro, cinco dólares. Peraí que eu vou lá. Chegou lá, mãe. Olha aqui, já. Jatão já nem chegou a nada ainda. Uma olhada. Olha, camiseta pra tudo quanto é lado. Olha lá, a loja aqui, ó. Tá falando, ó. Tudo de um dólar a cinco dólares. Viu? É tipo uma Dollar Tree que tem preço de Dollar Tree. Não. Um dólar até cinco dólares. Coisas de eletrônico também tem, ó. Tem capinha pra iPhone. Tem capinha pra iPhone. De Samsung também. Olha, pra fazer aviãozinho. Eu falei que tem esse livrinho lá no Brasil. Ó. Cinco dólares. Aqui, seção de bola de quatro, de cinco. Legal. Olha a bola de futebol. Que bonita. Cinco dólares. Olha, de cofrinho. Legal. Olha, esses três, escrevendo o chão, ó. Cinco dólares um potão. Ó, garrafinhas também, ó. São garrafinhas térmicas, tá, gente? Essas são térmicas, ó. Cinco dólares. Tem seção de brinquedos também. Ainda bem que as crianças não vieram. Senão eles me deram, são doidos. Olha, tem até o capacete. Tava procurando o capacete, ó. Já achamos. Cinco dólares. Olha o esquitinho que o Felipe também quer, ó. Cinco contas. Mas não vou dar, não, porque ele vai cair lá. Minha mãe já puxou a pecinha, né, mãe? Ô, mãe, né? Pelo amor de Deus. Olha, mais pesinho. Olha só que bacana. Ó, jogos. Garrafas. Gente, muito legal, né? Eu tô achando o máximo. Olha aqui, ó, pra fazer abdominal. Tô ouvindo um monte de brasileiro falando, nossa, que legal. Bem legal, mesmo. Tá cheio de brasileiro da loja. Ai, que gracinha. O que que é isso aqui, mãe? Eu não sei como eu abro. Peraí. Me perguntem, tem cartas aqui dentro, ó. Olha que graça, gente. Olha. Pra jogar cartas. Não é legal, né? Tudo. Não, não mostrei. É, eu dei isso que eu tô procurando. Ai, cabide de princesa aqui, ó, de dentro. Quatro dólares, ó, de coração. Cinco dólares. Tem relógios. Dá uma olhada. Ah, lá eu vi. Eu vi, lá eu vi. Mostrei. Ó, 16 gigas. Tá, mas... Não, não... Não, não, não.